O Conselho Superior da Magistratura Judicial já tem novas instalações. O espaço, situado em Achara Santo António, recebeu esta tarde a visita da Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lelges. O que se quer é garantir um serviço de melhor qualidade aos cabo-verdianos. O novo espaço do Conselho Superior da Magistratura Judicial está localizado no edifício onde recentemente começou a funcionar o Arquivo Nacional de Identificação Civil e Criminal, em Achada de Santo António. As chaves das novas instalações foram entregues esta tarde ao Presidente Bernardino Delgado, pela Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lelges. Tudo em nome do melhor funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, bem como do serviço da inspeção judicial. É um esforço que o Governo faz, mais um esforço orçamental que é traduzido na materialização de algo concreto, que é instalações para a sede do Conselho Superior da Magistratura Judicial, para permitir as melhores condições de funcionamento, para permitir que, no fundo, a inspeção judicial, que é fundamental e essencial, trabalhe em melhores condições. Naturalmente, sempre buscando aquilo que é o essencial e que é o fundamental. Os reflexos e o resultado naquilo que é a apreciação da situação de justiça no país. Janine Lelges garante que é nesta linha que o Governo está a esforçar e a trabalhar para garantir os meios. Contudo, há que se ter resultados. Estaremos a fazer os melhores esforços, mas os melhores esforços têm que traduzir também em resultados. E que resultados são esses? É a satisfação dos caberlianos em relação ao funcionamento da justiça. E é isso que nos motiva, é isso que nos engaja, é isso que nós continuaremos a fazer, sendo certo que, reitero, o resultado é a melhoria da prestação do serviço de justiça. Janine Lelges defende que nem tudo deve ser condicionado aos meios, porque o país tem limitações orçamentais, mas afirma que Cabo Verde pode fazer mais e melhor com aquilo que tem. Então, vamos lá.